Ai meu Deus, eu tenho que marcar um horário lá no salão daquela doida da Beth, né, porque como vocês sabem, eu tô precisando de um corte de cabelo urgente, deixa eu ligar aqui pra ela pera, eu disse que é o número errado, tô precisando de um corte de cabelo, de sei lá, hidratar esse cabelo também é que tá parecendo uma palha de milho, ahn, espiga de milho, né, na verdade deixa eu achar aqui o número dela, Beth do salão, aqui, tô ligando, ai meu Deus Alô? Que isso, já começa a ligar, gritando Alô, o que foi? Oi Beth, então, você tem algum horário pra essa semana que eu preciso cortar meu cabelo e hidratar esse cabelo porque tá um desastre? Sabia que você ia me procurar! É claro, né, como que eu ia não procurar a única cabeleireira que tem na cidade? Tá bom, vem amanhã, às 10 horas Amanhã? Você não tem horário pra hoje, não? Tô precisando, tipo, urgente Tá bom, então, pode vir daqui a 30 minutos, porque eu tô fazendo cabelo de um cliente Ah, tá, né? Sim! Ainda bem que deu hoje, então Tá bom! Tá bom, tchau! Tchau! Jesus, essa mulher é um pouco maluca Mas enfim, né, a única cabeleireira que tem na cidade, eu não posso reclamar, porque pelo menos tem uma, né Deixa eu comer alguma coisa aqui de café da manhã Pra mim não ficar passando fome lá naquele salão, porque aquela é uma mão de vaca Não dá nada pra gente comer, nem as balinhas que tem no pote pra gente pegar, não pode Ah, vi! Mas ok, né, também tem que levar meu dinheirinho E acho que só, né? Ah, e eu tenho que tirar esse boné também e esse tapa-olho, porque senão como é que ela vai cortar meu cabelo, né? Enfim, deixa eu subir lá já, fazer isso, vou pegar o dinheiro E vou tirar os acessórios Cadê? Aqui, aqui tá meu dinheiro Tá, ó, eu tirei minhas roupas, meus acessórios, né? E agora eu tenho que pegar meu dinheiro no cofre Cadê meu cofre? Que eu nem lembro Ah, é aqui, ó, no outro quarto Ah, aqui Esse cofre tá tão bem escondido que eu nem lembro mais onde que fica Pronto, peguei um pouco de dinheiro, acho que isso dá, né, também Porque aquela mulher não quer nada com o salão daquele Enfim, vamos pegar o carro e ir para o salão da Beth Ai, meu Deus, eu tô ansioso pra ver como é que vai ficar meu novo corte de cabelo Meu Deus, disse que ela é muito boa no salão, né? Vamos ver se é verdade, mas ok Enfim, né, vamos àquele salão da Beth logo Porque, né, daqui a pouco vai... Já tá noite, eu ia falar que ia anoitecer, né? Mas já tá noite E eu não sei se ela ainda vai querer cortar meu cabelo, né? Porque passou 30 minutos? Não, mas eu vou chegar mais cedo Porque eu também não sou obrigada a ficar lá, né? Que nem um besta Esperando, tá? Vou descer já Oi, Beth Oi Tudo bem com você? Oi Eu tava... Já tava desmarcando seu horário Nossa, cheguei mais cedo do que você me falou e tava desmarcando Você vai saber que chegar no ponto Ai Você vai ter que chegar 30 minutos antes E que roupa é? Que roupa? Você tá cheirando da minha roupa? Tá linda, tá maravilhosa Você que tá linda? Eu passei bem do esquadrão da moda no passado Ixi Então... Foi desde o esquadrão da moda, né? Cala a boca que você nem sabe sobre isso Ah Eu, hein Vai logo, corta o meu cabelo Esse cabelo é sujo Por favor, né? O cabelo de bunda de vaca Ó, e o seu que não lava faz uma semana Dona do salão Que esse cabelo véi sujo Eu acho que não é sujo, viu? Porque assim Não dá pra eu ficar cuidando do salão e do meu cabelo Ou outro Por isso que tá assim, cada um pouco Por isso que... Ah, tá Tá explicado, né? Ai, meu Deus Que carinha mais chanta, ué Ai, filha, ó Tendo dinheiro pra te pagar, tá bom Ai, o que é isso? É, né? Tá logo Não, tem que cortar o meu cabelo primeiro Você acha que eu vou fazer servir de graça? Vou dar dinheiro de graça Tá bom, então, né? Vamos, bora, bora Senta aqui, senta Cuida Ó, eu quero um corte Que não é muito, muito assim Muito baixo Porque eu não gosto de corte baixo Que? Eu vou raspar, pode ser? Tá louca Ah Bete, tá louca? Que mulher maluca Querendo dar uma martelada Acho que você comprou a maquininha de Chernobyl, né? Você nunca ouviu falar de martelada na cabeça Pra ver se resolve a lerdeza? Ah, não Então, é a nova técnica dos cabelos Não, não quero não Muito obrigado Dá pra botar fogo também Mas vem que eu não aderi a essa técnica ainda Vem Ainda bem, né? Pera, a gente vai lavar esse seu cabelo Vem aqui, ó Ai, ai Obrigada Deita aí Vai, deixa ele bem lisinho Tá bom Deixa eu lavar aqui o seu cabelo Lava Nossa Achei um piolho Piolho só sou do seu Que tá caindo em cima do meu cabelo Com essa cabeçona Meu cabelo é lindo Hidratado Cheiroso Não fala do meu cabelo O seu tá até uns ratos pulando aí, ó Tô até vendo uns ratos daqui pulando Meu Deus Seu cabelo é lindo Ratos acrobatas no cabelo da Beth De quem você puxou esse cabelo ruim? Só se for de você, né? Eu não Deus me livre Você é sua parente Ai, mina Vai logo Lava esse cabelo logo Tá caindo Ixi, Maria Pronto Pronto? Sim Ai, finalmente Levanta dessa cadeira Agora a gente vai Levanta da cadeira Vamos Que isso? Você quer fazer o que, Maias? Cortar, né? Você acha que eu vim aqui pra quê? Ah, meu Vai gastar meus produtos Senta aí, então Nossa Meu Deus Mas você é cabeleireira E tá reclamando? Vai Tá bom Eu vou Eu quero que você faz um corte Bem lindo Assim, bem Ok Eu vou fazer um cabelo Bem lindo Tá bom Ai, meu Deus Vai ficar lindo seu cabelo Tô esperando, ó Já começa a passar a maquininha aí Calma aí Ai, Deus Tô ansioso Vai ficar bem Elvis Presley Ah, não Vai ficar bem Deixa eu ver Tá, né? O cabelo dele até que é bonito Naquela fase Que tinha franja Quê? Você quer fazer igual dos famosos Você quer cabelo igual de quem? Dos famosos? Tipo, eu quero um cabelo Assim, com franja Porque você sabe que eu gosto de cabelo com franja, né? Pode ser Ah, é Eu vou fazer igual da Bale Alves Da Bale Alves Eu acho que não é bem esse nome, né? Mas ok Ah, então pode ser lá da Cleodimar Que eu sou fã dela Deus me livre Faz logo esse cabelo, menina Tá bom, meu Eu vou cortar o seu cabelo Tá bom, meu amor Vou fazer um cabelo aqui pra você Tá bom? Você vai ficar parecendo a Bale Alves Você vai conhecer a Bale Alves? Eu não Bem que eu queria, né? Mas eu não vou E é Billie Eilish Não é Bale Alves, não Eu vou fazer um cabelo pra você Bem Bale Alves Billie Eilish Ai, meu Deus Tá bom, vai Termine isso aí logo Eu vou dar uma cochilada A hora que eu acordar Eu quero ver o resultado, hein? Fecha essa boca Ai, calma a boca Pode fechar a boca, meu amor Obrigada Acorda Já fez o seu cabelo Acorda Ai, meu Deus Tá Que susto Você acorda a gente gritando Tá, vou ver como ficou Meu Deus Que coisa horrorosa Meu bem, Bale Alves Versão masculina Jesus Mulher, como que conserta isso agora? Como? Só se você nascer de novo Que cagada Que cabelo horrível Parecendo uma tigela Que horror Conserta isso, Bete Pelo amor de Deus Olha Como você fez errado Como assim? Tipo Como eu fiz errado Você não gostou, não? Odiei, meu Deus Olha que coisa horrível Parecendo uma tigela Pra recompensar Você tem direito a uma plástica Mas Que? Ah, você tem direito a uma plástica Você não sabia que eu sou formada em plástica? Cirurgia plástica? Ah, não Não é possível Você paga 5 reais a mais Ah, essa cirurgia é de Chernobyl, né? Olha as fotos das meninas que eu fiz Ah, deixa eu ver Olha aqui Pela Bale Alves junto Jesus, que desastre Você quer fazer? Não Vamos sim Vai, eu faço certinho Ai, meu Deus Mas Eu quero ganhar mais maxilar Assim Porque meu rosto tá meio redondo Eu percebi Que o seu rosto é bem adondo Ai E o seu você não pode falar nada, né? Quer? Você não pode falar nada também Tá, moça Eu vou deixar você fazer, então Mas eu vou fazer Não, eu vou aplicar Ah, eu sei sim você Tá bom Mas tem que fazer bem certinho, hein? Mas você dormiu Pra você não sentir nada Tá bom O procedimento Vai ficar bem natural Tomara, né? Porque, né? Olha a agulha aqui na sua cara Ai, já tá me dando sono Ai Ai, moça Calma Eita, Beth Mas é um escândalo, hein? Deixa eu ver como é que ficou Um, dois, três E... Meu Deus Que isso? Beth Beth, o que você fez com o meu rosto? Meu pai do céu Tá parecendo aqueles Harmonização facial de Chernobyl Credo Meu Deus Que foi que você fez no meu rosto? Ah, então Como você não O seu rosto era muito redondo Parecia uma pereira Então Olha quem fala, né? O que que eu Cala a boca Que eu sou linda Eu fiz preenchimento boquial Dá pra ver, né? Eu Aumentei esse nariz Porque parecia que você não tinha nariz Gente do céu Que coisa horrível Tá parecendo o seu maxilar Seu rosto era redondo Eu só Enfiei a agulha E fiz um buraco Tá Dá pra ver, né? Tá horroroso Ai, tá vendo? Você já era horrível Nossa, que coisa horrível E esse é o seu cabelo Tá lindo Horrível Eu quero conserto Agora Parece um alfato preto Eu amei Nossa, eu odiei Tá fazendo a tigela E essa cara Tá toda feia Preciso de um conserto Urgente Por favor, né? Vamos lá Isso Eu vou arrumar a sua cara Ai, obrigado Arruma meu cabelo primeiro Que tá pior do que a minha cara Eu acho Não, você Por completo está feio Mas tá bom Deixa eu fazer É Culpa sua, né? Eu trabalho é lindo Ai, meu Deus Não, eu sei trabalhar muito bem Tá Ai, seu cabelo que é feio Não dá pra fazer nada Moça, o que você fez? Eu Nada Bete, piorou meu cabelo Que coisa horrível Eu peguei o resultado de um cabelo Que eu tinha guardado aqui na gaveta Da mulher Que ela era Jesus Jesus amado Tá horroroso O que você tá fazendo com meu cabelo? Eu Achei o resultado Colei Colei com cola super Bote Os pedaços, né? Porque tava Contido Eu vou sair daqui Nossa, eu vou sair daqui Parecendo um ET Você já anotou, né? A gente não terminou ainda Senta aqui Deixa eu pintar Ai, tá bom Vai Vai ficar lindo agora Qual cor você vai pintar? Eu vou pintar Uma cor bem assim Do rocker Pode colocar um verde água Meu Deus Piorou Agora que eu vou chamar mais atenção ainda No meio da rua Pô, vai ficar me olhando E vai fugir Você Michel Jason Como eu falo Michel Jason? Ah Michael Jackson, né? Você mesmo Jesus amado Mano Tá muito feio Eu vou ter que raspar esse cabelo Não vai ter jeito Vai ter jeito Deixa crescer até a bunda Tá doido esse cabelo aqui Tá parecendo um bico de palha Ih Seu cabelo é piorando, hein? Tá muito feio Eu caio muito pior Olha que eles são É do seu cabelo Tá caindo rato Aranha Barata Hora que foi lavar ali então Meu Deus Eu só vi os ratos caindo Você não fez nada disso É do céu Tenta arrumar meu rosto então Pelo menos isso, né? Porque tá horrível Seu rosto não tem volta Só se eu aplicar Outra cirurgia plástica É É o jeito Pode aplicar então Ai meu Bom, essa vai ficar perfeita Confia em mim? Não Estou aí Vai confiar agora Vou colocar aqui na sua cara Ai, já tá me dando um sono Ô meu Deus Tomara que dê tudo certo Acorda Pra ver o resultado Ai meu Deus Tá Um, dois, três e Que isso? Vim um pouquinho menos De preenchimento Meu Deus Eu tô horrível E eu tirei o preenchimento Do seu queixo Eu só deixei bem pouquinho Aqui no buracão Jesus amado Tá melhor do que antes? Tá melhor Mas ainda tá horrível Ah não Eu vou ter que ir embora daqui Ai, agora sim Vocês estão comprando Meu Deus Eu tô ridículo Não tá não Eu vou ter que ir em outro salão Vou ter que ir no médico Pra ver se tem conserto Eu vou te denunciar Eu que vou te denunciar É o jeito que você me deixou Meu rosto, meu pai do céu Você que pediu Você pediu pra eu pôr mais queixo Eu coloquei Não importa Mas não era pra ficar desse jeito Que nem uma boneca plastificada Coisa horrível Você parece um Chucky E você é a Anabelle Aquela bem feia Aquelas bonecas E você que parece A Inês Brasil Nossa, eu tô horrível Meu Deus Eu vou chorar Você tá igual A Inês Brasil A sua sobrancelha Ah, se eu tivesse igual Ela tava bom Mas olha que coisa horrível Eu sou muito fã Da Inês Brasil Tá, moça Eu vou ter que ir embora daqui logo E toa seu dinheiro aqui A gente tem Ciclos aqui Ai, obrigado Tô, tô, tô Tudo e tchau Que eu vou embora daqui Meu Deus Essa cabeleireira é muito doida Tchau, tchau, tchau Volte nunca Volte nunca Não vou mesmo Meu Deus Ela acabou com o meu rosto Jesus Vou nem sair na rua Vou até fechar o teto solar aqui Que eu não posso sair na rua desse jeito Meu pai Estragou tudo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau